Olha, motoristas infratores estão na mira do batalhão de trânsito. No fim de semana, uma operação apreendeu motos e carros estacionados em locais proibidos na região da 44. A Larissa Dourada acompanhou tudo e mostra pra gente agora. Há pelo menos dois meses, o batalhão de trânsito realiza a operação Tolerância Zero aqui na região da 44 e outros bairros da proximidade. Importante destacar que em um único dia, 12 carros e motos foram apreendidos. Além da multa que esses motoristas terão que pagar por estacionar em local proibido, também terão que pagar a questão da remoção por guincho. Para o veículo, os carros, o valor de R$ 213. Para as motos, R$ 67, além da diária de R$ 4,17 lá no pátio do Detran. É uma operação que a gente já vem feita em conjunto, destacar a integração com a guarda municipal, com a SMM, com o próprio batalhão de terminal, todos imbuídos num só objetivo, que é realmente deixar um trânsito mais tranquilo, mais seguro e moralizar o trânsito na região da 44 como um todo. E isso vem sendo feito aqui diariamente, a semana toda, principalmente quarta, quinta, até no sábado, que é um movimento bem grande aqui na região, para que as pessoas aí tenham uma tranquilidade maior. Já vem sendo um pedido da população mesmo, das pessoas que trabalham aqui, das pessoas que frequentam a região. Porque o que nós vimos aqui, realmente, o pessoal está estacionando em muitos locais proibidos, tem ônibus que passa aqui e aí tem que chamar a viatura para desbloquear. Então, é uma situação bem precária mesmo, que aos poucos nós estamos conseguindo regularizar. Então, o procedimento é, depois que o carro é apreendido, tem que regularizar a situação das multas, pagar essas taxas para poder retirar esse veículo, né? Exatamente. Aí, desloca até o Detran, bloco 8, e lá resolve a pendência, né? Paga o que tem que pagar, depois é deslocado, encaminhado aí para o pátio da MC Leilões e lá fazer contato com o pessoal para retirar o veículo, depois de tudo regularizado.